Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é mais um vídeo da série especial aqui dessa semana do dia dos namorados e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre relacionamento o Edu já participou do vídeo eu casei com meu melhor amigo e eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho das coisas que estragam o relacionamento, a gente vai recitar algumas coisas aqui que são as piores que mais estragam mesmo o relacionamento e acho que também que estão mais presentes acho que eles estão mais presentes nos relacionamentos de hoje Bom, a primeira coisa, a gente vai começar com uma das coisas que eu acho que está presente em 90% dos relacionamentos claro, com uns com uma intensidade menor e outros com uma intensidade maior que é ciúme 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 eu acho que, assim, na minha opinião é um... câncer câncer eu acho que o ciúme é o câncer do relacionamento nossa, amor, bem... bem colocado bem colocado colocado ciúme é... ciúme é cabuloso porque o ciúme, ele... apesar de existir a pessoa que gosta sente ciúme né, normal é... o problema é quando o ciúme começa a ficar um negócio muito obsessivo começa a ficar aquele... aquele... a mulher quer matar todo mundo que passa perto chegou perto ah, olhou já estou olhando pra ver porque vai encontrar porque vai... eu vou... eu vou achar alguma coisa que vai me fazer sentir ciúme a mulher dependendo da mulher às vezes ela gosta de alimentar o ciúme né, isso acontece com a mulher acontece com o homem também também gosta de alimentar mas a mulher mais... acontece mais vezes na mulher eu acho que a mulher porque ela tem um... não sei posso estar errada mas eu acho que o ego da mulher a mulher ela gosta desse negócio de... possessividade não a mulher ela tem um ego gente, a mulher é por natureza vaidosa né, ela se cuida muito então ela acha que qualquer mulher bonita que passar perto do... do namorado do noivo do marido dela ele acha que ele vai olhar né aí já começa esse negócio de ciúme tem o ciúme que eu acho que é normal eu tenho ciúme o Edu tem ciúme a gente é normal porque a gente se ama isso é, né faz parte de qualquer relacionamento de ciúme mas eu acho que quando o ciúme fica muito obsessivo você começa a ter ciúme de tudo aí eu já acho que isso vai estragar o relacionamento e vai desgastando o relacionamento na verdade porque você acaba brigando todo o tempo né a gente vê se a Maria tá olhando pra uma árvore você vê uma mulher lá a duzentos metros de distância sabe você acha que a Maria tá olhando pra ela uma coisa engraçada pra mulher né se por acaso você vê que tá vindo se o cara vê que tá vindo uma mulher lá na frente não interessa se a mulher é bonita se a mulher é feia não olha cara não olha porque se você olhar você tá ferrado porque a mulher já olhou e ela já tá olhando na sua cara pra ver se você vai desviar o olhar você não precisa nem olhar muito você desviou o olhar olhou e voltou pra reta já era filho a casa caiu a mulher te abriu porque a sua mulher já viu a mulher meia hora antes de você ter vista só que ela tá esperando a hora que você vai falar e tal aí ela vai ah tá olhando pá ele escorreo já era a casa caiu verdade então só que assim tem o ciúme exagerado que você tem ciúme até da avó do seu namorado que não tem o porquê ter ciúme eu acho que esse ciúme acaba com o relacionamento relacionamento que é ciúme de de ex ciúme de é porque as vezes o cara acha não tem nada a ver ter ciúme de ex porque não quer nem saber da ex mais mas a mulher sempre tem o ciúme da ex ter ciúme da ex ter ciúme de amiga até vai porque as vezes tem umas amigas que é meio que é meio assanhadinha e tal e a mulher já fica meio assim por mais que o cara as vezes não quer nada com a amiga né que já passou já entrou na zona da amizade se você não sabe o que é zona da amizade você entra no outro vídeo lá pra pra poder olhar né você já entrou na zona da amizade você não quer nada mas mesmo assim a mulher acha que você quer né e a mulher ciumenta ela acha que o namorado dela é o cara mais lindo do mundo né ela acha que o cara pega todas se o cara pegasse todas mesmo né não estaria com ela verdade mas é isso então eu acho que o ciúme tem que ser medido né tem que ser equilibrado um pouquinho de ciúmes não faz mal pra ninguém não faz mal pra nenhum relacionamento eu acho que eu acredito que um relacionamento com um pouco de ciúme é até saudável mas agora você fica brigando com qualquer coisa né é desgastante você tem que pensar assim a pessoa tá comigo porque ela quer ficar comigo se ela não estivesse comigo né não estivesse ficar comigo então eu encontro a pessoa então tem casal que alimenta o ciúme também né um fica um fica fazendo gracinha fica jogando conversinha pra poder deixar o outro com um pouquinho mais de ciúme né e dá certo porque a pessoa gosta acaba ficando com um pouco mais de ciúme só que isso só desgasta o relacionamento porque se se o relacionamento é saudável ele não precisa de de provocação de provocação se acabar provocando você você vai acabar você vai acabar deixando a outra pessoa enciumada vai deixá-la com raiva ela vai brigar e e você e aí a outra vai acabar fazendo ciúme pra poder descontar e vocês vão acabar entrando num ciclo que não consegue sair mais uma coisa que eu acho que estraga muito o relacionamento é a briga por qualquer coisa o ciúme o ciúme exagerado acaba causando uma briga por qualquer coisa mas também você brigar por qualquer coisa igual no caso eu e o Edu que somos casados um brigar porque o outro deixou a meia no lugar deixou a toalha molhada no lugar a gente acha tão desnecessário brigar por causa disso ainda bem ainda bem que ela não liga né porque senão eu também sou super desorganizada não teria como não teria razão poder brigar mas eu acho que isso não é motivo pra brigar você pode pedir claro com delicadeza ó amor pega sua toalha coloca ela no banheiro coloca ela no lugarzinho direitinho ou simplesmente você mesmo pegar e colocar no lugar eu acho que não tem por que você brigar por essas coisas deixa você brigar por uma coisa mais séria né é não isso é isso às vezes é natural às vezes você deixa uma coisa bagunçada você deixa uma coisinha na correria você acaba deixando alguma coisa bagunçada aí um grita de lá e o outro grita de cá porque nem todo mundo né existe pessoas que são muito organizadas mas uma hora você vai deixar a coisa largada lá você vai deixar a meia lá você vai deixar a toalha em cima da cama aí já era mesmo que seja a pessoa mais organizada do mundo uma hora você vai deixar o rabo aí vai vir casa cai a casa cai porque daí a pessoa vai jogar na sua cara aí começa a briga desnecessária briga desnecessária uma outra coisa também que eu acho que estraga muito o relacionamento isso tanto quanto o namoro a partir do momento que você assumiu um compromisso que é querer ter a vida de solteiro gente eu não sei eu sei que tem muitos casais que fazem isso já convivi com casais que fazem isso eu já vi algumas blogueiras até falando disso que é ter aquele momento só de homem momento só de mulher eu não eu particularmente não acho legal eu não acho que seja saudável para um relacionamento tem pessoas que fazem isso tem pessoas que não tem tudo bem mas tem as pessoas que querem viver a vida de solteiro né quer fazer tudo olha hoje eu não vou te ver porque eu vou sair com meus amigos e eu vou fazer aquilo que eu fazia quando eu era solteiro principalmente o homem o homem gosta dessas coisas o homem gosta de ter a vidinha dele lá com os amigos e sair tomar uma cervejinha no bar só homem e tal não sei o que a partir do momento você tem que fazer isso enquanto você é solteiro a partir do momento que você casa eu acho que a coisa tem que mudar você começou a namorar começou senão fica solteiro cara essas coisas legais tem certos momentos mas eu acho que depois que você casou você tem que viver a vida de casado a vida muda depois que tem filho a vida muda mais um pouco então você tem que viver a vida do jeito que ela se propõe naquele tempo tem o tempo de solteiro tem o tempo de casado tem o tempo quando tem filho então tem que aproveitar cada um deles porque se você não aproveita aquele tempo na época certa você acaba você acaba levando ela pra época errada e aí começa a ter as brincas né e mulher não gosta não adianta mulher não gosta do bafo de cerveja vai chegar em casa e vai dar briga ela vai ficar com raiva e a hora que a mulher também quiser sair com as amigas dela se arrumar você vê só mulher só namorada se arrumando toda pra poder sair ir pro barzinho com as amigas dela o que você vai pensar você não vai você não vai se você pensar assim você não vai porque hoje é o dia dela sair com as amigas delas elas vão pro barzinho e aí o que você acha que vai acontecer lá e uma outra coisa também que estraga muito relacionamento é a falta de confiança mas a falta de confiança eu acho que ela já está ali no excesso de ciúme já está ali no querer viver a vida de solteiro quando você tem um relacionamento bacana eu acho que sempre tem sempre tem a falta sempre tem a confiança e eu acho que quanto mais você confiar quanto mais você confiar é melhor, claro você também tem que fazer pra merecer se a pessoa te confia em você você tem que também é que existe existe a falta de confiança por alguma coisa que já aconteceu e a falta de confiança natural por experiência passada de alguma coisa que já aconteceu na vida da pessoa então ela às vezes fica meio desconfiada de tudo por causa de coisas que já aconteceram ou o exemplo que aconteceu na família com um parente alguma coisa ela viu acontecer com ela e acha que vai acontecer com ela então a pessoa muito se segura e acaba desconfiando demais do outro isso é uma coisa que irrita principalmente se ninguém deve nada quando você desconfia de uma pessoa você não briga não briga porque vai dar porque se você desconfiar e brigar sem saber sem ter certeza a pessoa ela tem todas as cartas na mão pra sair se ela tiver fazendo realmente alguma coisa de errada ela vai fazer mais bem feito porque você está avisando ó, eu estou desconfiado estou desconfiado então vou começar a investigar então você já está avisando com a pessoa que você está desconfiado quer dizer que você vai procurar se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada ela vai fazer mais bem feita ou vai parar um tempo agora se a pessoa não estiver fazendo nada de errado ela vai ficar puta vai ficar puta e vai vai pegar mal vai ficar de todos os lados é ruim né, a desconfiança exagerada a desconfiança se está desconfiado contrata o detetive põe atrás e fica quietinho melhor e aí pra poder finalizar uma das coisas que eu acho muito as coisas que a gente que eu acho muito ruim que também desgasta o meu relacionamento é discutir em público às vezes por causa do ciúme por causa, né do outro querer ter vindo de solteiro festa discutir em festa nossa em público público já é ruim perto dos amigos ferrou aí piorou né porque discutir e ficar brigando e xingando e até às vezes nem discutir mas às vezes até falar mal né tipo chega tem gente que fala tão mal do namorado do marido que às vezes se a pessoa não conhece o marido e não conhece a esposa o cara acha que a pessoa é desgraça porque chega lá o cara nem sabe o que está acontecendo nem vive a vida ali só conhece pelo que o outro fala e o que o outro fala é horrível eu falei meu mas como é que esse cara consegue viver a vida casado junto com essa pessoa essa pessoa é horrível e nem consegue e nem sabe o que é nem sabe quem é às vezes a pessoa não é tão ruim assim né senão ele não estava lá casado com ela exatamente inclusive eu acho que uma coisa que entra também nisso de discutir em público é você ficar falando mal do seu parceiro do seu parceiro com outras pessoas isso é muito feio vai que uma hora a pessoa chega vai lá e conta para o seu namorado seu namorado seu marido seu esposo a casa cai então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado espero que essas dicas sejam para vocês para poder para poder ser ousado no relacionamento de vocês não existe relacionamento perfeito mas eu acho que existe muito assim a compreensão a confiança o respeito em primeiro lugar você tem muito respeito que é uma das chaves para o seu relacionamento ter sucesso tá bom tem outra coisa também o facebook 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 é um negócio facebook, whatsapp rede social rede social também atrapalha pra caramba em 70% dos relacionamentos que terminam está lá escrito lá no acordo como é que chama um acordo quando você se separa acordo de separação acorda de separação que assina está lá a palavra facebook antigamente isso em 2012 agora já está o whatsapp também deve estar lá que a pessoa então use com moderação galera use com moderação não fica lá de papinho com o seu amiguinho com o seu amiguinho não é isso não é legal porque olha uma hora a casa cai então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não deixe de dar aquele joinha para a gente para eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo para poder ajudar a gente também na divulgação não deixe de se inscrever no meu canal se você não for inscrito ainda e acompanhe essa semana o dia dos namorados que só tem vídeo sobre relacionamentos sobre o dia dos namorados sobre o que não para quem não gosta também do dia dos namorados tá bom então é isso mega beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau